Agora pegamos com o Acião da igreja, acaba de chegar, ele vai falar um pouco sobre esta pequena demunição. Acião, bom dia. O que que você acha dessa pequena destruição? O pessoal tá aqui tão triste. Qual é a mensagem que o Acião pode deixar pro João? É, é, é. Neste exato momento, palavras, não devem. Porque é algo que é certo que eu não esperava, é, 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 só tem que saber porquê. Então, peço aos dias que eu tenho fé, esperança, muita coragem pra dar o nosso máximo em qualquer situação que a gente pode. Obrigado. Amém, amém, amém. O irmão, a senhora acabou de falar. O irmão, a senhora acabou de falar. Olha o jogo, eu tenho que pegar a inchada, pegar a partente. Deixa ela ainda pegar, deixa ela ainda pegar na minha, minha vez. Você pode pegar aqui, pega sem mexer, pega sem mexer. Pega sem mexer. Deixa ela também. Sempre a gente vai pegar uma conta. Muito bem, não. Você não sabe, né? É muito legal. É muita dor, é muito legal. Alguém parece que a gente não feriu. Periu? Não feriu? Não feriu, não feriu. Qual feriu? É que? Saiu uma megalha aí, saiu uma megalha